Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Dudu, seriam bem-vindos aí a mais um vídeo meu aqui do canal, dessa vez trazendo pra vocês aí um vídeo de jogo mobile, né, chamado Lords Mobile, tá, eu não vou deixar na descrição do vídeo aí, mas vocês podem baixar ali na Google Play, é um jogo de estratégia em tempo real, de montar base e atacar as pessoas por turno, e eu já vi alguns vídeos aí, eu vou tentar fazer esse jogo aqui iniciando pra ver o que eu acho do jogo, tá, eu vou usar aqui no caso o emulador do Memo, então eu vou tentar ver se ele roda aqui, não tenho certeza que ele vai rodar, ok, então eu vou só tentar fazer isso, não posso dizer assim, ah, o jogo vai funcionar, ah, o jogo vai rodar, porque talvez não roda, Beleza? Então vamos ver o que acontece aqui, eu já baixei o jogo, então eu vou abrir ele, é, eu notei algo muito parecido, que é, que todos os personagens, ou toda a maioria do jogo, o pessoal pensa assim, ah, mas é uma cópia de Crash of Clans, Bom, galera, a temática é um pouco diferente, tá, tem, ele é um pouco mais complexo, assim, pelo que eu vi, certo, mas os ícones, assim, de jogos, é, com o personagem abrindo a boca e gritando, é meio bizarro, né, cara, acho que era uma característica da época, certo, Aqui, ó, com o Clash of Lords também, e tudo mais, só que como é um jogo por turno, né, vamos ver o que que rola aí, bom, o jogo começa aqui com missão, provavelmente eu vou dar uma lida aqui junto com vocês, ou não, tá, e, é, vamos ver aí, o que que, o que que dura, né, porque parece que tem algumas campanhas, assim, e tudo mais, né, Bem-vindos, outros lugares de guerra, coisa, não é, vamos recuperar nossa terra, eu não sei se eu vou jogar isso daqui por muito tempo, então, eu vou só tentar montar base, fazer alguma coisa, não sei se tem energia também, e, no começo aqui eu vou, uma caserna, vou jogar aqui pelo mouse, e vamos ver o que que rola, tá, beleza, já construiu, evolui o castelo, Daí é que vai dando prêmios e missões, é óbvio, né, mas é que o tutorial, o jogo, não sei se eu posso dizer que ele é totalmente, é, totalmente em português, tá, Aqui é interessante, porque ele vai, ele vai dando opções aqui, e você vai seguir, é, eu já vi que tem cache aqui em cima, ó, então, provavelmente seja um jogo, Possível, possível, peito em, eu não sei ainda, Ok, eu tenho um escudo, Ó, VIP, level 2, provavelmente isso é, né, a gente tem todo dia para ganhar, beleza, então, você tem que jogar todos os dias, Pra você se manter aqui VIP, né, mas, cara, jogos que tem esse negócio de VIP, não sei o que, pra mim, Né, já é alguma coisa assim, né, Tá, tem que treinar 20 dela, ó, eu não sei se dá, se eu consigo aumentar aqui, ó, porque aqui já tem uma porcentagem, tá, então, eu não sei se eu consigo aumentar uma certa quantidade aqui, Mas eu vou fazer o que tá pedindo, certo, Eu vou fazendo isso, ó, concluo o combate, beleza, aqui eu acho que eu não consigo fazer nada, Dá pra ver, pessoal, que tem algo aqui, ó, tipo um aqui, ó, e uma flechinha pra cima, Seguindo que eu consigo, é, tá evoluindo, isso daqui, certo, Ó, daí a primeira evolução, eu acho que aqui, assim, tá de graça, é, não sei se dá pra evoluir aqui ao mesmo tempo que você tá fazendo personagens, Mas pelo jeito dá, tá, ó, soldados feridos é mil, uma coisa que eu vi nos vídeos, galera, é o seguinte, é, você simplesmente tem que clicar duas vezes, E, e, o que que acontece, é, parece que compensa ter somente a enfermagem, é, compatível com a sua quantidade de exércitos, Então não adianta você colocar muito, é, como é que eu posso explicar, Você colocar muito, é, caserna e centro de enfermagem, tá, porque simplesmente, é, não vai dar certo, tá, ó, Ó, aqui tem alguns prêmios grátis, ó, entre em uma guilda e, ó, legal, hein, cara, Então vamos entrar em alguma guilda legal aqui, ó, LBR, ó, Legião do Brasil, Cruzados da Nova Era, Guerreiros do Reino, Brocas, Vamos ver uma guilda aqui que tenha bastante player, Porque eu não manjo muito, tá, ó, Academia Goi Lá tem outra aqui, ó, Team 5 BR, né, acho que seria interessante pegar aqui essas guildas que tem bastante jogador, né, Até porque, você pode fazer missão e a guilda fica forte, você acaba sendo atacado provavelmente, Mas, enfim, tem muita guilda BR, cara, é, acho que é só clicar em entrar mesmo, Vamos ver aqui essas daqui que tem bastante pessoa, depois de qualquer coisa eu saio, eu não tenho esse, esse problema, tá, É, tem aqui, ó, Rangers, Rangers Brasileiros, ó, ARS, não sei o que significa ARS, Nível do presente tá level 2, mas acho que aqui precisa solicitar, eu não sei como é que funciona, Ó, você pediu pra entrar na Rangers BR, não sei se já entrou, ou tem que aceitar, Que tem umas guildas que é só você clicar e você já entra, né, Acho que seria mais ou menos isso, Tem a Wolf aqui, ó, legal, o emblema também, Acho que foi já, Bom, não sei, Ó, desbloqueei o castelo, Bom, enfim, não sei se deu certo, Acho que não deu certo, né, acho que eu tenho que escolher uma aqui de entrar, Vamos ver se tem alguma, uma fortona aqui, Que dê pra, que não precise ser esse solicitar, né, Vamos ver aqui, Eu não manjo muito do jogo, então, fazer o que? Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe aí, vamos que vamos, Ó, Akatsuki, haha, 95 jogadores, ó, X-Qesset, Impíria, Legal, cara, ó, King of Love, Empire Vigor, Não sei se essas guildas aqui são, São brasileiras, tá, Não sei mesmo, Ó, nível de presente, China Forever, Haha, China Forever é foda, Mas, ó, nível do presente de level 20, Cara, então, se você for só entrar, Mas, tem realmente guildas aqui, Youtuber, ó, Tem guildas aqui, que realmente, né, cara, É muito engraçado, Lord of Maheim, Acho que guilda BR aqui, cara, Vai ser meio difícil, cara, Deixar, É interessante entrar em alguma guilda, Que ganhe os prêmios, Só pra, Pra ver qual que é, né, cara, Somos lindas, Spanish, Vou colocar BR aqui, cara, Será que dá uma, Ah, todos os idiomas, É, vamos colocar aqui, Vamos colocar Brasil aqui, Ó o português, né, Eu não sei, Pra mim tanto faz, cara, Mas, enfim, O jogo tá em português, Vamos ver, né, Vamos ver, Vamos ver se acha, Ó, que droga, cara, Bom, Whatever, Vamos procurar só pra guilda brasileira, Vamos ver, ó, Os imbatíveis, Vamos ver se tem presente, Level melhor aqui, Tem que ser assim, galera, Você tem que ser meio ganancioso, Se não der, Eu entro numa que estiver full aqui, E whatever, Vamos ver, ó, Balista, ó, Terminou da balista, Ó lá, Derrete, Que horror, cara, Pecadores, Ah, mas essa daqui é tudo solicitar, Tem umas, ó, 96 membros, ó, Starks, BR, Wolves, né, Resistência Brasil, Só que é tudo solicitar, Eles não tem o entrar, Que o entrar você já acha, Você já entra, tipo, De primeira, Ó, Solicitar, Solicitar, Presente level 6, Brasil, Portugal unido, Demônios latim, Force especial BR, Vamos solicitar esse daqui então, Level 3, Lusitanos, Caravela, Nova União, Tropa de Elite, Vamos mandando aqui, Vamos mandando aqui, Olha o Cateia, Elite PT BR, Trupe Fantasma, Brasil unido, Vitoriosos 10, Starks, Starks, Starks BR, Que é do Wolf, né, Cara, Vou entrar nessa aqui, Mano, Foda-se, Só pra ver o que que dá aqui, Mano, É loja da guilda, Aí assim, Parece que pra você ganhar esse, Ganhar essas moedas aqui, Parece que você precisa ajudar o pessoal, Entendeu? Aqui, ó, Alterador de nome, Ó, Tem um só, Né, E tem o, Não sei pra que que serve, Mas enfim, Ó, Baú de material, Beleza, Beleza, Aqui vamos só sair, Vamos ver o que que é, Consórcio diplomático, Sem mensagens, Eu não coloquei meu nome ainda, Mas enfim, É, Loja da guilda, Classificado por ler, Gerecimento, Nível do presentes, Colete chaves, Beleza, Não sei pra que que serve, Solicitações, Lojas, Aqui, Tem, Enviar ajuda, Ajudar todos, Bom, Enfim, Aqui seria como se, Ganhasse moeda, Mas já que não precisa, Fazer o que, Né, Paciência, Ó, Tem um monte de coisa aqui, Ó, Que significa as missões, Né, Então vamos, Pano aqui, O jogo é um pouco lento, Cara, Vamos ver, Tem missão VIP também, Já peguei aqui, Gamão de prêmio, Daqui a pouco, Ó, Dá o estoque aqui, Eu me ferro, Mas cara, Tem muita missão aqui, Missão da guilda, Consertar o castelo, Gestão de apoio, Eu acho que isso daqui, Cara, É só, Iniciar, Daí você espera aqui, Daí ele vai sozinho, Eu acho que é isso, Mais ou menos, Não precisa clicar muito, Aí aqui também, É, Produção de vinho, É, Por que que isso daqui é maior, Não sei, Enfim, Dá o iniciar aqui, Esquece, Daí deixa lá, E pronto, Entendeu, Deixa aí, Daqui a pouco eu termino, Né, É, Aqui, É uma dica assim, Né, Que o pessoal sempre fala, Sempre, É, Coloque, É, Mais, Como é que eu posso fazer, Ó, Que ajuda pra terminal, Daí você pede ajuda, Sempre coloque tropas, Cara, Pra fazer, Tá, Aqui tá o nível das tropas, Só dá pra fazer isso daqui, Por enquanto, Aí aqui, Dá pra treinar mais 80, Vai demorar 20 minutos, Eu não sei, Se eu tenho espaço, Porque eu não sei onde ver aqui, Tá, Eu não sei onde ver, Se eu tenho, Ó, Aconteceu alguma coisa aqui, Beleza, Esse daqui é o do lado da guilda, Bem-vindo a guilda, Ó, Você conseguiu entrar, Blá, 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 Um monte de mensagem louca aqui, Beleza, Sem mensagens, Ó, Tem um monte de mensagem louca ali, Então, Beleza, Não vinculou nenhuma conta, Ah, Legal, Então, Vamos vincular aí, Vamos vincular minha conta aqui, Beleza, Ok, Pronto, Já tenho o vínculo, Permitir, Aí, Beleza, Que bonito, Aí, Já ganha mais ouro lá, Vincular a conta, Já ganha mais ouro, A vida é cem, Certo, Ó, Google Play, Beleza, Página do Facebook, Tá ligado, Ah, Bom, Enfim, Não vou ver isso daqui agora, Não sei se vai ganhar, Ó, Zero às 10 horas, Não sei se isso daqui vai ganhar prêmio, Né, Mas às vezes dá prêmio, Eu acho, Tá, É, Aqui tem um herói, E aqui tem talentos do herói, Uma coisa que eu vi, Galera, É, Que seria bom aumentar aqui, Produção de comida, Aí, Clica fora, E tenta liberar isso daqui, Requer produção de pedra level 2, Ah, Beleza, Que é a velocidade da reconstrução, Né, Aí, Parece que aqui também, Velocidade de treino também, É bem importante, Pra, Pra upar, Né, Então, Mas primeiro você foca, Velocidade de construção, Produção, É, De, No caso, As coletas e tal, É, Velocidade de construção 2, Tá, E velocidade de treinamento, E tudo que for com velocidade aqui, Você pode colocar, É, É, No máximo, Tá, Então assim, Velocidade de treino, De pesquisa, Que vai ter aqui, No caso, Né, Que nem aqui, Eu tenho, Aqui a produção de comida, Velocidade de construção, E velocidade de pesquisa 1, Né, Aí, Beleza, Daí você libera outras coisas aqui, Aí a hora que tiver aqui, É, Cadê, 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 Pesquisa, Aqui, Velocidade de construção 2, E pesquisa 2, Então focar nisso daqui primeiro, Entendeu, Então seria algo bem interessante, Tá, Pra você evoluir rápido, Né, Pelo que eu percebi, Ah, Caçar monstros, Gasta energia, Beleza, É, Elmo forjar, É, Não tenho nada aqui, Ah, Enfim, Tá, Beleza, Então já fui atrás de informação, Isso daqui tá demorando, Mas assim, Eu não sei, É, Acho que aqui é informação, Não, Aqui ó, Eu não sei onde é que eu vejo, A quantidade de tropas, Que eu posso manter, Na base, Tá, Então achei meio, Não sei se eu posso dizer, Meio falho isso, Cara, Não sei se eu posso falar, Que isso é meio falho, Mas, Enfim, Vou deixar construído aqui, Ah, Tem fila, Né, Ah, Então beleza, É, O que que acontece, Ah, Eu gostaria, De colocar mais, Monstros aqui, Vamos ver se dá, Ó, Dá 20 minutos, Mas enfim, Vamos ver, Eu não sei, Se vai criar, É, Mas dá pra deixar, Criando aqui, Então, Acho que tanto faz, Tá ligado, Ó, Falta pedra, Daí, Entendi, É, Só mil de pedra, Acho que daí, A ideia aqui, É realmente, Deixar um tanto, Aqui, Ó, Você treinar, Daí, Ver quanto que vai gastar, Né, Deixa eu ver, Onde é que muda, Ah, Beleza, Muda aqui, Nessa parte, Daqui, Beleza, Vamos lá, Continuar, Evoluindo a vila, Aqui, Dá pra ocultar, Ah, Beleza, Blá, 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 Aqui, Você pode, Sondar, Tem as dicas, Ali em cima, Isso serve também, Pra, Pra batalha, De pvp, Né, Futuramente, Aí você vê, Quanto que a pessoa tem, Pra ver se você consegue atacar, Eu não tenho como, Selecionar nada, Eu só tenho um herói, Aqui é regular, Quantas tropas você quer, Pra mandar matar o cara, E, Também atacar monstro, No mapa, Né, Porque se você mandar tudo, Você fica sem tropa, Aqui, Eu acho que vai dar bom, O gráfico, Ele é bem feio, Na verdade, Tá, Eu não vou mentir, Pra vocês não, O gráfico é feioso, Mesmo assim, Não tem o que fazer, Provavelmente, Cara, No, No celular, Fique mais bonito, Dá pra ver ali, Que o pessoal, Tá perdendo bastante, Tá, Do lado direito, 52, O meu tá 500, Acho que eu vou perder 2, 3, Né, A moral deles, Tá caindo bastante, Acho que eles vão acabar, Ou fugindo, Ou, Eles vão morrer tudo, Né, Então tem isso também, De matar as tropas, Ou, Lá, Só sobrou 7, E já era, Contra 500, Não tem como, Né, Cara, Desse, Bater em retirada, Daí, Dá pra meter ver o replay, Ou, Seguir pra batalha novamente, Né, Pra dominar, Ali, Esse percurso aqui, Então é um jogo, Que você batalha, Dentro do próprio cenário, Também, Pra liberar os negócios, Eu falei, Se eu vou continuar, Jogando ou não, Eu não sei, Aí aqui, Coleto os prêmios, Beleza, E vamos ver aqui, Que que eu posso fazer, Né, Ó, Tem armazém de madeira, Armazém de pedra, E tudo, Ou seja, Você produz, E você faz armazém, Pelo que eu vi, O pessoal não produz, É comida, Porque dizem que não precisa, Então eu posso começar aqui, Com madeira, Daí aqui tem a construção, Daí eu ganhei um negócio de graça, Aí aqui, Vamos fazer um de pedra, Daí vai ainda, A primeira construção, Acho que é de grátis, Então, De graça, E aqui provavelmente, Vai ser um de cada, Olha lá, Mais minério de coisa, Eu ainda vou ver, Se compensa construir, Um de cada, Dois de cada, Três, Seis de cada, Não sei, Mas como é um armazém, Acredito que, Né, Tanto faz você, Evoluir, Que é o que você vai precisar fazer, Você vem aqui, Evolui o negócio da madeira, Ó lá, Concluiu, Beleza, Aí vem aqui, Evolui o da madeira, Ué, Não tinha evoluído o da madeira, Tô ficando louco, Aí vem aqui, Evolui o da outra, Então assim, A hora que você perceber, Que você precisa de mais, Pra fazer madeira, Ou, Etc, Seria bem interessante, Tá, Vocês, Fazerem isso, Pelo que eu percebi, Já tem as missões, Bastante prontas ali, E dando XP, Pro teu personagem, Outra coisa, Que eu vi também, Parece que o teu personagem, O seu herói aqui, Ele vai simplesmente, Ficar, Nesse, Âmbito aqui, Tá, Ele, Esse daqui, É o cara principal, Sabe, É, Vou colocar um apelido aqui, Inserir o nome, Tudo bem, Eu não sei se isso daqui, Vai fazer algum sentido, Confirma, Insira, 3, Mais letras, Números, Ok, Ah, Já tá em uso, É sempre assim, Vou inserir o nick, Tá em uso, Então, Vamos ver, É sempre assim, Ah, Tá em uso, Tá em uso, É um, Um cacete mesmo, Ok, Olha lá, Seu nome foi trocado, Daí aqui, Parece que tem apelido também, Eu não sei, Se dá pra definir o apelido, Ó, Trocar, Ó, Mudar, Sem apelido, Ah, Eu acho que, Não vou por apelido, Acho que não precisa, Vamos ver aqui, Se eu consigo fazer isso daqui, Ó, Requer produção de pedra, Level 1, Nível 2, Então, Eu tenho que fazer isso daqui, Requer produção de comida, Level 1, Ah, Mais um level aqui, Daí aqui, Level 1, Aí aqui, Tipo, Por quê? Porque eu preciso evoluir, Pra liberar aqui, Daí a velocidade das construções, Eu preciso evoluir isso daqui, Ah, Estou sem ponto de talento, Ok, Porque é importante, Quero focar na parte das construções, Pode fazer muita coisa ali, Aqui, Eu tenho 2, Ferrado já, Vamos curar aqui, 3 soldados foi curando, Acho que aqui, Dá pra evoluir, Beleza, Ó, Dá pra deixar de graças, Aqui ó, É, Cofre que protege os recursos, Interessante, Vamos evoluir, Sempre aproveitando, Dá pra fazer os negócios de graça, Vamos aproveitando, Aqui ó, Coleta também, Isso daqui é bem importante, Aqui ó, Os recursos, E de novo, É, Aí ó, Já pegou leve, Eu não sei, Qual que é, É, O esquema aqui, Pra, Verificar, Qual que é o limite de soldados, Galera, Ó, Ponto de vida da muralha, 30 só, Comida disponível, Tem 10 mil, Máximo, Ah, Que é o máximo de comida, 25 mil, Tal, Daí tem manutenção, Beleza, Minério, Ouro, Tá, Cadê soldados, Tem tropas aqui ó, Ah, O máximo do exército é 4 mil, Então eu posso fazer tropa rodo aqui, Entendeu, Eu posso fazer tropa pra cacete, Fazer mais 20 dessas aqui, Ah não, Vai faltar pedra, Já percebi que pedra, Você usa em tudo né, Pedra é algo maldito aqui, Já percebi isso, Mas eu vou focar um pouco nas construções, Tá, Porque eu quero, É, Aqui eu acho que eu não vou precisar construir mais nada, Então vamos, Vamos, Vou ir abrindo aqui ó, Ir, Ó, Ó, O cume, Vamos ver o que que é o cume aqui, Cume é perigoso, Blá, 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 Derrota o forjador de armas, Deve ser outro herói, Que daí tipo, O herói morre, Esse é forte hein, São dois heróis lá ó, 100, 40, 40, Ixi, Ó, Exército inimigo, Eu tenho 230, 120 de armadilho, 230, Tá, Eu tenho 500, Dá pra atacar cara, Dá pra matar, Eu tenho 517, Poder de 4080, Dá pra matar, Vamos ver né, Ó, Tem 350, Dá pra matar ó, Mas a moral do meu exército, Tá bem pouca, Por que que tá pouca, Eu não sei cara, Ó, Tá, Tá massacrando ali ó, Tem que derrubar logo, Essa, Essa muralha aqui ó, A moral tá caindo ó, Eles tão morrendo ó, Aí, Derrubamos a muralha, Vamos lá, Ó lá, Ah, Não dá pra atacar direto ele, Ah, Tem uma heroína a mais, Lá atrás, O dois heróis é tenso hein, Mas é o que tem pra hoje, Nossa, Os arqueiros cara, Espero que eles não tenham, Ó, Defensores em retirada, Beleza, GG, Ó, Combate, Combate, 2 alcume, Acho que deu boa aqui, Eu não sei o que aconteceu, Ah tá, Tem que ser 2 ataques cara, Beleza, Tá, Eu já volto aqui, Porque se eu tô sem tropa né, Eu acho, Vamos curar lá ó, Ó, Morreu bastante, Daí vamos curar aqui, Só 28, Nossa, Que fraquinho, Então tá né, Aí tem aqui ó, É, Concluo, Combate 2, Ah tá, Vamos lá, Precisamos continuar atacando aqui, É, Vai ter que ir todo mundo, Não tem o que fazer, Vamos lutar, Que a muralha já acabou mesmo, Sabia que tinha que fazer 2 ataques, Todo mundo se matando, Já era a esquadrão, Ó, O cara tá morto, Não dá pra ver a vida do herói deles, É, Aqui tem que vencer pela quantidade, Cara, Já era, Ó, Os arqueiros aqui atrás, Mano, Eles são fortes, Nem tchum, Um abaixo, Tá ótimo, Muito bom, Muito bom, Ó, Aí é maneiro, Muito bom, Ah, Liberou, Aí ó, Que maneiro, Viu, Ó, Você precisa, Para entrar, É uma fase de herói, Ah, Você precisa de vigor, Ah, Legal, Não, Mas eu só tenho 40, Cara, Acho que é aqui, Que libera, Os, Os, Itens dos heróis, E daí, Se o herói não tiver vigor, Já era, Daí eu recupero vigor, Acho que com o tempo, Que legal, Um tanker, Provavelmente eu vou usar por um bom tempo, Esse personagem aqui, Ou não, Acho que é aqui que libera os heróis, Tá ligado, Até chegar já matou geral, É meio lento, Né, Isso daqui, Acho que se eu matar, Esse boss ali, Dá boa, Ah, Tinha que aquele que vai arrastar, Que lixo, Já era, Olha os baús, Liberou os itens, Para o herói, Muito bom, Não morreu ninguém, Tá ótimo, Um, Ganhou XP pra caramba, Entendi, Você encontrou, Alguns troféus, Vou lhe mostrar, Como é que funciona, Ah, Aqui os troféus, Aqui, Aí você clica, Legal, Ah, Daí você evolui, Porque você tem os prêmios, Daí você vai upando o personagem, Entendi, Legal, E você vai achando ali, Só um, Negócio, Porra, Porra, Level 5, Caralho, Level máximo do herói, Level 15, Então tá, Prêmios, Porra, Esse é bichão, Concú, Capítulo, Ah, Legal, Tá, Vamos sair daqui então, Depois eu volto pra cá, É, É, Porque se não, Cara, Aqui eu preciso, Tipo, Fazer uns negócios aqui, Ó, Permite tecnologia, Construir, Terminar aqui, Vamos construir outro aqui, Oficina, É muito importante, Cara, É assim, É a vida, Tá ganhando o prêmio, Aí ó, Tá ganhando o prêmio, Ó, Você pode treinar várias, Tecnologias na academia, Ó, Velocidade do treino, Pesquisa, E já era, Vamos evoluir aqui, Tudo tem que ser evoluído pro level 2, A oficina, Onde você faz equipamentos, Maneiro, Ordenar por, Escolher o tipo de equipamentos, Amarelo, Ataque da infantaria, Um, Defesa, Bônus da defesa muralha, Pode escolher qual que é o almo fodão aqui, É mesmo interessante, Capacidade, Velocidade de construção, Coleta de recursos, Hum, Tem um, Uns itens aqui ó, Que é interessante, Ah, mas é do nível 60 né, Pra, Ataque da infantaria, Ataque da armadilha, Defesa da armadilha, Cadê, 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 Seria aqui ó, Velocidade de coleta de construção, 10%, Máscara de nascer, Mas eu tenho que ver ainda, Vou ver alguns vídeos aí, Sobre isso, Qual que é o melhor, Capacete aqui, Que precisa de level né, Mas já tô vendo aqui que, A ideia é fazer alguma coisa com velocidade de coleta de recursos, De construção na verdade né, Dois dias pra forjar isso daqui, E não tem os itens ó, Não vai, Não vai adiantar, Ó, Preciso dos itens, Mate no, Nococeiros, Para pegar esse material, Eu ainda vou ver qual os itens ideais, Pra fazer pros personagens, Aí vamos começar a fazer aí né, Vamos ver, Elmo level, Level baixo, Começa com esse daqui ó, Aí vai juntando o elmo, Para os outros levels, Tem como isso assim né cara, Daí até ter um elmo aqui, Do level 60, Sei lá, Ó, Tem uns acessórios aqui ó, Eu vi uns acessórios lá, Que era, Pra fazer esquema, De ataque, E, É, De melhoria né, Pelas construções, Que se eu não me engano cara, Acho que esse daqui ó, Velocidade de construção, De 12% e tal, Ó, Velocidade de construção, E velocidade de pesquisa cara, Se eu não me engano, É esse daqui ó, Mas eu não, Tenho, Eu não tenho certeza cara, Então eu tenho que ver, Nas internet, Pra ver, Que é melhor, Eu lembro que era um tipo de um anel, Tá ligado, Velocidade de construção, Eu não sei direito, Falta lunar, Velocidade de pesquisa, E daí tem um que é velocidade de construção, Que eu acho que pode ser o relógio, Mas eu não vou lembrar cara, Então, Whatever, Velocidade de construção, A de adema de sentinela, É esse cara aqui ó, Quando você for construir, Você forja essa parada aqui, Já era, É só level 40, Eu não vou me preocupar com item agora, Eu acho, No armário não tem nada mesmo, Hum, Que triste, Que triste, Tá, O que a gente tem aqui, A gente tem isso, 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 Quartel, Permite, Participar de agrupamentos, É, Não tem nada ainda, Porque, O que que falta aqui, Que falta aqui cara, Falta embaixada, Level 1, Pra fazer a embaixada, Level 1, É só construir, Ah, Mas precisa de pedreira, Level 5, Aí fala, Pra fazer a fase do herói, Eu não entendi direito, Aqui já terminou, Tem que tomar cuidado, Com isso daqui cara, Porque você termina a missão, E ele já termina, Entendeu, Daí você, Inicia a missão, Não já era, Daí aqui dá pra ir evoluindo, As coisas né, Tipo, Aqui é o cofre, Que eu queria evoluir, Hoje, Castelo level 3, Provavelmente, Castelo também, Você, Vai ter que ir evoluindo, De acordo com o momento, Acelere, Daí aqui ó, Tem aqui os temporizadores, Vai levar ó, 11 minutos, Eu posso acelerar aqui, Ou, Empliar né, Eu posso usar um desse, Eu posso usar um desse, Ó, Daí ele vai acabando, Entendeu, Ó, Aceleração gratuita, Está pronto, Completou, Ganhei 3 de 15, Já era, É assim que funciona, Vai ganhando os prêmios, Ó, Ganhei um outro prêmio aqui, Meu Deus, Que tudo isso deu, Caralho, 600k, 600k, Oxi, Ah, Está aqui no baú, Ó, Recursos, Comprar, 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 Porra, Mas só comprando, Então quando eu precisar, Eu venho aqui e compro, É isso mesmo, Meio caro, Então, Isso daqui eu não vou precisar disso agora, Tá, Mas eu ganhei alguma coisa ali, E eu não posso usar, Ah, Vou ter que usar aqui, Então beleza, Ó, Talvez eu tenha, Eu posso clicar aqui, Quer ver, Cadê, Ganhei ouro, Aqui, Eu posso clicar aqui, Usar e ter 3k de ouro, Ou aqui, 600k de ouro, Eu vou aqui, Clico e já era, Entendeu? Não, Não preciso de nada disso daqui não, Cadê? Ó, Rolou uma coleta, Mas, Ganhei prêmio lá, Enfim, Concula a fase do herói, Ah, Esse daqui eu faço depois, Que eu tenho que upar o herói mais vezes, Ó, Liberou outro negócio lá, Tem que upar isso daqui, Ó lá, Daí vai vindo os negócios de graça, Parece que esse negócio de grátis, Ele tem um limite também, Eu não sei, Mas enquanto der de graça ali, Você vai upando, Entendeu? Isso que importa, Aí aqui o negócio de comida, Eu não sei se vai precisar evoluir, Mas, É, Eu acho que não precisa colocar, Três coisas do mesmo tipo, Eu, Eu acho, Porque aqui ó, Produção de pedra por hora, 346, Eu acho que não precisa, Mas eu vou descobrir daqui a pouco, Negra, Não se preocupe, Enquanto isso, Eu vou evoluindo, Daqui a pouco chegou, Negócio de grátis, Agora deu ruim, Flashei, Beleza, Ó, Nenhuma pesquisa, Ó, Economia, Acho que aqui dá pra trocar alguma coisa, Coleta de comida, Velocidade de construção, Próximo nível, Pesquisar, Vamos pesquisar isso daqui então, Muito interessante, Pra economia, Pra defesa, Achou que tem defesa, Montar armadilha, Ró, Puxa, Farr, Blá, 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 Então, Não preciso disso daqui agora, Caçada dos monstros, Blá, 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 O que que faz isso daqui? Desbloqueio, Para que se armadilha no nível 1, Tá, Daí aqui eu venho, Coleta de comida, Gestão de cofre, Treino de peso, Aumenta a velocidade, Deconstrucciones, E, Droga, Cadê meu level 3? Coleta, 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 Cara, o jogo vai chegar a um level que eu não vou ter mais nada para fazer, Então, Eu vou só upando essas coisas aqui, E vai indo, Entrando no Google Play, Louco, Bom galera, Acho que era isso, Acho que bugou aqui, Bom, Acho que bugou a conexão, Voltou, Que que eu evoluo o negócio, Mas a fila está cheia, Enfim, Ele quer que destrave ali o Coliseu, Tem que curar umas tropas aqui, Tem que curar umas tropas aqui, Tem que curar umas tropas aqui, Tem que curar umas tropas aqui também, Ó, A fila é cheia, Mas dá para usar o poder de graça, Viu? Ó, Não tem saudades feridas, Isso aqui é um baú louco, Mais 19, Para 5 vezes prêmios, Então tá, Fica assim, Quanto mais se joga, Mais vai brindar, É, Complete com 3, Para abrir o abrigo, Então tá, Aqui, O que eu preciso fazer, Ainda não pode acontecer a prisão, Vai, Altar, Prisão level 17, Tá, Mas vamos lá, Ó, Eu queria fazer a embaixada, Pedreira level 6, Poder mais 30, Tamanho do exército, De colisão 20 mil, Porra, Tá bom, Tá bom, Tomo de guerra, Não tenho tomo de guerra, Bom, Enfim, Aqui tá demorando mesmo, Né, Quartel, Precisa da embaixada, Aí você vem aqui, Embaixada, Construir, Mas precisa da pedreira, Mas aí na pedreira, Evolui, Evolui, Pede ajuda, Você pede ajuda, Beleza, Aqui, Ah, Aqui ó, Tem uma abinha dos heróis, Para liberar alguns heróis, Prima dona obtido de, Não tenho, Informações, Acho que vai precisar de medalha, Para fazer ela, 5 mil medalhas, Caramba, Tem um zero de 10, Né, Mais paciência, Acho que não liberou nenhum herói aqui, Ainda, Mas eu sei que eu matei, Essa perseguidora aqui, Cara, Mas enfim, Eu não sei quais que são os heróis bons aqui, Sei que tem esses, Aqui que eu já liberei, Aqui tem os, Não tem nada também, Aqui tem, Ah, Tabo antigo, Valeu, Level 5, Beleza, Tem alguma, Aqui ó, Os itens, Cara, Vai vindo sozinho, Tá ligado, Esse eu achei legal, Porque tipo, Você pode ter o herói, E aqui, O item dele, É próprio dele, Entendeu, Achei isso daqui, Bem interessante, Homem de palavra, Wesley, Gatiça, Que bosta, Os nomes bem toscos, Né, Ó, Deu 6 minutos, Que era, Já dá pra, Pesquisa da caçada, Já foi desbloqueada, Então aqui, Como eu quero, Evoluir rápido a base, Eu venho aqui pra, Velocidade de, Construção, Mas precisa da academia, Level 3, Ixi, Ah tá, Entendi, Só evoluir aqui, Ih, Não dá fila, Tá cheia, Bocaria, Aqui não vai dar, Nem pra eu construir nada, Né, Aqui eu preciso de uma, De um quartel, Não, Baixada, Level 1, Tomou de guerra, Onde é que é esse daqui, Ah, É um livro, Ó, De droga, Ó, Tem uma carta, Ah, Legal, Técnicas de batalha, Não sei, Onde é que eu acho, Isso no meu livro, Vou ficar de olho, Nisso daqui também, Cara, Muito recurso, Muito recurso, Bagulho de pedra, Tá, Estourando lá, Vem, Por que que tão dormindo aqui, Mano, É mais guerreiro, É, Vai pedra, Zero, Vamos treinar aqui, 120, Pedra, Campeão de tesoura, Engraçado, Ele tem aqui, O negócio, Atirador, Neutraliza, Cavalaria, Arma de cerco, Ele perde, Para a infantaria, E para a defesa, Que bizarro, Você não pode conversar, Enquanto houver, Ah, Tá, Que droga, Então, Tá treinando, Então, Foda-se, Tipo, Olha, Naturaliza, Infantaria, Arma de cerco, Naturaliza, Atirador e defesas, Nossa, Então, Tá, Não dá para evoluir, Não dá para evoluir nada, Porque fica aqui, Aguardando, O tempo, Cadê, Aqui, Velocidade de, Produção, Pesquisa, Level 3, Tá, Daí, Aqui, Eu vou precisar de mais coisa, Beleza, Eu vou precisar de mais coisa, Abaixo, É, Aqui, Tem que ter um requisito, Level 2, Acho, Que está sendo sempre, Level 2, Level 2, Level 5, E daí, Eu precisava, Já da velocidade, De construção, Aqui, E, Pesquisa, Beleza, vamos focar aqui na velocidade de construção, deixa ver, isso daqui chega a 40% cara, meu deus, muita coisa hein, e a pesquisa chega a 40% também, e se eu conseguir chegar aqui embaixo, daí eu vou ter mais 65%, muito bom. Construção aqui, vamos deixar full, pontos insuficientes, beleza, muito bom, vai dar mais premium, fase do herói, beleza, aqui tem um mapa que eu não sei, ó, desbloqueia castelo level 10, cargueiro level 13, Não dá pra voltar, cara, isso eu achei meio ruim a dessa aí, sem apelido, Ó, produção por hora, 1500, máximo de pedra 42 mil, eu acho o seguinte, não precisa ter vários negócios de fabricação de ouro, tá ligado? Ah, não tá produzindo ouro, ué, esse negócio aqui que produz ouro? Ah, esse daqui produz minério, ih, não sei como é que produz ouro não, cara, isso daqui produz comida, madeira, ué, Então, né, galera, eu não sei como é que produz ouro, ouro disponível, boa questão, ué, Recursos ouro, estranho, ah, bom, aqui tem um monte, ó, 600k e tal, estranho, cara, será que é só comprando, ou é? Não sei como é que é empilhar também? Será que é empilhar é pra guardar? Ó, 4000 de comida, Mineiro, Eu acho que é empilhar é pra guardar, né? Vamos ver Eu acho que é pra colocar aqui, ó Não sei, cara Recurso acrescentado, ah, entendi Tá, mas o usar vai ser a mesma coisa, cara? Não, entendi também, ó, se eu clicar aqui em usar, pfff Bom, mas enfim, acho que usar é porque só tem um, hein Lube Enfim, vamos lá Pegar a missão aqui Tá, aqui não tá doendo Ó, dei um prêmio, meu louco, ali Isso aqui deve ser pra fazer item, cara Vamos pegar o que demora mais, então Dá pra ficar uma par de horas jogando isso aqui Enfim Ó, tem um barco louco aqui, ó Level 13 Aqui tá demorando, ó Missões admin Aqui, ó, pesquisa Vamos focar no recurso pra upar mais rápido, essa porra Velocidade de construção Trabalho de peso, colégio de jeans Trabalho de peso, colégio de jeans Trabalho de peso Pra academia, level 3, ó Bosta Enquanto não dá pra pesquisar, vamos fazer o que, hein E aqui, precisa fazer outras coisas lá, beleza Ah, provavelmente, cara, eu vou poder pesquisar aqui porque é de graça Ó Não custa nada mesmo Aí, ó Manobras rápidas Caça dos novos, bom É, aqui não dá porque precisa ser level 3, né Ó, legal Aqui dá pra pesquisar mais um Bom, vamos pesquisar um por um aqui Acho que deve ser de graça mesmo Nossa, 18 minutos, cara Caralho Ah, podia mandar um desse, né 16 minutos Nossa, demorando, isso tem que chumir Enfim Só não sei como é que produz ouro, né Farpas Ah, ser para academia Pesquisar Ah, que droga Mas acho que eu tô entendendo mais ou menos Bom, galera, acho que era isso do vídeo Tá Eu vou Tem tudo aqui Tudo que você for fazer Não tem emissão por alguma coisa, cara Acho que é isso que importa Esse negócio de vida aqui, ó Usado para fazer Ó, mais vigor em 3 minutos Vigor cheio em 7 horas Horra Horário se quiser 10 horas Ixi Use corações valentes para ganhar vigor Cara, difícil, hein Bom, enfim Ó, tem um diamante aqui, ó Beleza Ah, tem mais aqui, ó Tem mais prêmio É, isso daqui é complicado, cara O jogo deixa totalmente ser cacher Ali Aí a pedreira Pedreirinha Mas ainda para construir a embaixada Ah, o quartel, ó Tamanho do exército de colisão Então, o quartel aumenta o tamanho do exército Entre postos Troca recursos Prenda os dedos Reduza o tempo de espera para execução Horra Horra, bicho Ou gemas de metal Hum, que chique Não dá para fazer Ué Ah, dá para evoluir aqui, será? Então, na verdade Eu vou evoluir aqui a pedreira, né Diz para evoluir Level Mais Eu fiquei triste, cara Eu queria construir outra coisa Castelo Level 6 Porra, bicho Armadilhas Limite do exército 1 Ué Não entendi Bônus de velocidade Limite de treinamento Não tem bônus de construção, não? Muralha Level 3 Nossa, então é todo um esquema, né? Tem inimigo Tem filha C e sem recurso Tem... Construa um casarão Level 1 Vamos ver se na guilda aqui... Não é aqui a guilda... É aqui ó Vamos ver se alguém está precisando de ajuda Precisa de dinheirinho, gente... Droga... Construa um temposto... Ih... Você só pode reforçar as tropas adiadas... Deixe... Ah... Droga... Ah... Eu não entendo isso... Será que esses daqui são os inimigos? Não sei disso... Mas enfim... Você quer ganhar um dinheirinho? Ih... Me dei mal Nem sei onde está as chaves... Mas enfim... Nenhuma construção... Ué... Eita, cara... Tá maluco... Não evoluiu o hospital, né? Não tenho o que fazer... Comida mais 2% Só evoluir essas pesquisas, hein, mano? Acho que não precisa construir muita coisa, não... Mas que faltou pedra para fazer exército, faltou, ó... Isso é fato... Tá, vamos lá fazer a luta, então... Olha que é infinito isso daqui, mano... Ó, vamos lá fazer a fase do herói... Acho que é a fase do herói, mano... É meio bosta, mas... Fazer o que? Pode injetar os dois lá mesmo? Só lutar? Eu acho que ela não vai pegar... Level, cara... Eu vou ter que colocar ela lá... Ou ela pega level aqui mesmo... Tinha que ter um jeito de... Tinha que ter um jeito de... Tinha que ter um jeito aqui de você... Fazer o negócio mais rápido, tá já... Tipo, por exemplo... Fazer tipo o modo bot, assim... Para ser mais útil, né... Eu acho, pelo menos... Nossa, tão de bom... Já era... Vitorio... Ó, eles ganham XP, legal... Ah, vamos para o próximo... Sobe o louco... Só tem esses dois heróis mesmo? Não sei que eu ia ter pego aquela heroína lá... Imune... Que apelão isso, cara... Jogo muito lento... Essa parte dele ser lenta é muito ruim... Eu não vi se dá para mudar as skills desses personagens... Mas, enfim... Eu sei que tem técnicas de debilidade, mas, enfim... Deixa eu ganhar um herói novo... Olha lá, matei o cara... Aí, novo herói, ó... Saiba da tempestade... Olha, ganhei... Nossa, muito bom aqui, pô... Ganhei mil, ó... Mas não quer dizer que você ganhou esse presente só pela curtir... Puxa, muito legal essa parte, mas não quer dizer que você ganhou esse presente só pela curtir... Muito bom... Ah, eu posso vir aqui de novo e pegar aquilo dali... Fazer a limpa... Bônus... Fazer a limpa reduz o tempo necessário... Ah, ok... Faça a limpa... Ah... Ganhei um XP, cara... Que legal... Que legal... Que maneiro... Nossa... Muito bom... Ah, eu posso fazer a limpa aqui várias vezes... Isso daqui, cara... Ah... Faz todas, ó... Faz todas as luchas... Hum... Interessante... Ó... Arqueira, eu pô... Feito vento agora... Entendi... Vai pro level 9... Muito bom, cara... Ó, daí acabou a fazera limpa e não tem mais, ó... Muito interessante isso... É, só matei tudo nele, né... Daí, vamos sair daqui... Entendi... Agora, cara, você pode jogar repetido... Maneiro... Muito bom... Muito bom... Uma das missões é ter 3 heróis... Muito bom, cara... A enfermaria ficou pronta... Muito bom... Evoluir... Castelo level 6... Pronto... E triste... Olha o cofre... Nossa, 20 minutos, mano... Pra fazer isso, caralho... 13... Putz... Vamos lá, pesquisando... Chega a 6 minutos e já era, mano... Até que tinha... Quanto que é pra pesquisar comida? Nossa, 18... Pra pesquisar a velocidade... Academia level 3... Ué... Ah, tem que evoluir, mano... 13... Ah, tem que evoluir... Nada... 13... Eึ... Tira... Foda-se! Mandei ajuda ai seus putos! Ih! Ah e vai dando XP pro próprio herói né? Level 11 aqui ó! Esqueci disso! Cadê? Cadê? Ué! Ah, é que eu tava vindo aqui pra baixo! Aí ó! Ih, irmão! 40%! Agora eu vou ler mais rápido essa porra! Próxima pesquisa e depois lá pra baixo! Hehehe! Ó, tem 6 corações só mano! Já era! Fases heróicas já era! Não tem mais como fazer o bagulho! Deixa eu colocar outra menina aqui! Vamos ver! Opa! Então! Velocidade! Nossa! 80% é só de escuro! Hmm! Marqueira da morte! Ah, não vou trocar não! Foda-se! Ah, mas eu tenho que ver se... Pera aí! Vou tentar trocar! Pra ver se ela tem coração, ó velho! Ah, dá lá mesmo! Aquele boneco mesmo! Boneco feio aí é melhor! Pronto! Cara, não tem nenhum item cara! Que triste velho! Pobre bichinho! Você não tem nada! Você é um pobre! Rombado! Que decepção cara! Olha, dá pra forjar alguma coisa aqui! Ó! Não sei o que for já, mas fazer o que né! Eu acho que deve ser esse daqui cara! Só que não tem item né! Eu acho que esses daqui ó! Eu acho que esses daqui deve ter item! Daí por isso que... Que tem esse negócio aqui! Ó! Deve ter algum... Algum item maroto aí ó! Quatro desse! Não tem item cara! Então foda-se! Depois quando tiver item eu volto aqui! Ó! Combate... Combate três vantagens! Ahn... Nossa! 800 de poder! Shhh! Cara! Tem 860 de poder! Ih! Feio hein! 860 cara! Eu não sei quanto que eu tenho de poder! Eu não sei quanto que eu tenho de poder véi! Eu não sei quanto que eu tenho de poder véi! Eu tô fudido! Atalaia! Tem que evoluir essas porra aqui! Tropas! 500! Tá! É meu poder! Ei! Tem 500! E 77! Então isso que é ruim cara! Eu não sei ver um... Lá tem 800 e pouco! Quando é que eu vejo o poder do meu personagem cara! Comida! Ó! Total! Tamanho! Líder! 1! Total! 3 heróis! Ó! Total de tropas! 577! Então... Mas eu não sei! Nossa! Tem 3 heróis! Tem 3 heróis! Ah! Vamos testar aqui! Uff! Que droga! Evolua, Castelo, Aumenta o Comando! acho que tem oito mil e trezentos lá de poder aqui são três heróis né, vamos ver se vai dar boa o muro já era nossa o muro caiu com aquele monte de carinha o que que fez ele mais cavalo mais cavalinhas nossa cara tá morrendo geral fugiu já era destrói todos os inimigos para vencer nossa sobrou quinhentos tem que dar um jeito de derrubar ele não é? tudo isso já era tinha que dar um jeito de derrubar mais rápido AS Os muros Nossa, já era Só sobrou uma mulher Aí, já era Casarão Nossa, que legal Nossa, que legal Tá bom Construa um casarão Produz e armazena ouro e aumenta a velocidade de treino da Da caserna Nossa Muito interessante Tem um cara que falou que compensa fazer Tipo Dez casarão, seis casarão Uma caserna só E E E a enfermaria Tá ligado? Tipo A enfermaria é sempre Sempre compatível Porque o casarão ele armazena as paradas Tá ligado? Ó, ele produz ouro E ele armazena os esquemas Ó, produz e armazena ouro Tá bem interessante Então é bem interessante fazer vários deles Aí a... Ó, soldados feridos Tipo Três mil Eu não tenho três mil soldados Então Eu tenho bem menos Só Só que é meio estranho cara Porque tipo Você vai fazer vários casarão Pra Você obter ouro Né? É mais ou menos isso eu acho Tá ligado? Só que daí Que que acontece? Você Três Você só tem uma pedreira Uma Uma de cada um aqui embaixo Aqui ó, nessa daqui sabe Um negócio de comida E É meio estranho cara É meio estranho cara Eu acho pelo menos Um Dois Três Quatro Cinco Eu trouxe mais uma caserna Vou fazer só porque Tá pedindo cara Tá pedindo na enfermaria também Eu acho assim cara Se você tem uma caserna aqui Você Nossa Só tem isso de troca Ou isso é o que dá pra treinar Né? Eu não sei quantos De tropa eu tenho Estranho Só muito estranho cara Porra Então Quanto Quanto de tropa eu tenho Ó Total de tropa 657 Ah é Que as tropas elas estão aqui Né? Verdade Elas estão aqui ó Por isso que eu tenho poucas Na camada Ele Legenda Can Rebo Um Não Se Não Segners No O Meu Porto ・ Eu ainda vou ver quanto que vai ser de pedra, mas enfim, porque eu vi que vou precisar cair Mas enfim galera, eu acho que vou ficando por aqui, o vídeo já ficou bem grande, eu vou ver quanto que construo, quanto eu posso construir de cada coisa, assim, de casarão, de... Negócio de pedra, né, pra ver o que acontece aí, dá pra jogar uma horinha fácil aí, só pra fazer as missões, eu acho que não tem stress nenhum, nesse aspecto, ó aqui ó, deu item pros personagens, interessante né, mas acho que eu nem vou mexer com esse personagem aqui agora Até porque eu não consigo equipar mais de um boneco na luta, não entendi porquê, disse que eu tinha que fazer alguma coisa, mas... sei lá... Não entendi porquê mesmo Nossa, 23 minutos, bosta Construa duas informarias Nossa, eixi meu, e o deserto está louco, não dá Não dá, não dá, não dá, muito exército, é muita coisa Nossa. Acho que eu vou ter que revoltá-lo, bicho. Não é. Deu ruim. Vou ter que vir com o meu herói level 9 aqui, cara. Nossa, igual a Zeno Warcraft, a magia do personagem. Tá louco. Que bom galera, que nem eu falei, eu vou ficando por aqui, acho que vou perder esse herói. Eu devia ter feito uma coisa mais certa, que era deixar o level 9. Acho que eu vou voltar as tropas ali, porque eu preciso das tropas. Se não fodeu tudo. E esse negócio do herói aqui eu meio que não entendi direito, mas tudo bem. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Acho que não é um jogo que eu vou jogar do celular, eu acho, cara. O emulador rodou de boa, sem estresse nenhum. Deu bem pouca XP também aqui. Mas enfim, né. Então vamos liberando aí os heróis. E ver o que acontece, de fato. Não vou conseguir liberar a enfermaria agora. A não ser que eu venda alguma dessas construções aqui. Na verdade eu podia né, cara. Ah, vamos tentar aqui. Demolir grátis. Ué. Tá. Você perdeu, é 36D, por Deus. Ah, não lembro mesmo. Ué. Nossa, tem isso ainda, cara. Então não vou demolir nada. Se for. Vai ficar pra próxima. Não tem. Ué. Tem eu hein. Ai, tem que ganhar os itens. Tô ficando louco. Então aqui ó. Eu ia selecionar o... Ah. Não dá pra escolher ó. Putz. Acho que ele ganha automático né. Enquanto upa. Legal. Os atributos. Aí o bônus ó. A técnica dele ó. Grau 4, grau 7 ó. Entendi. Quando eu tiver... O pardo aqui ó. Entendi. Tem... Nossa. 14. É, precisa desses itens aqui. É. É o maguinho. É o maguinho. É,ihihihi. Ha. Não tenho comida aqui. Nossa, não tem comida pra dar pro bicho. Vai, dá mesmo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal e...